Olá pessoal, meu nome é Flávia Nunes, sou professora de matemática. Hoje nós vamos estudar medidas de massa. Vamos começar? Então, medidas de massa, quilograma, nós temos aqui, grama, miligrama e tonelada são unidades de medida de massa. Segundo o Sistema Internacional de Medidas, a unidade de massa padrão é o quilograma. Aqui nós temos algumas balanças. Então, as balanças são instrumentos utilizados para medir massa. De acordo com o que vamos medir, usamos a balança mais adequada. Aqui no caso, nós temos uma balança, né? Muito comum que a gente usa para medir nosso peso, né? Estão de uma pessoa. Aqui nós temos outra balança com a medida, com o peso de frutas. E temos outros tipos também. Agora, nós vamos, tendo como base o grama, nós vamos ver aqui os múltiplos e submúltiplos. Então, os múltiplos são, olha, decagrama, ectograma, quilograma, quilograma. Nós temos agora aqui, olha, os submúltiplos são, decigrama, centigrama e miligrama. Todos tendo como base o grama. Então, agora nós vamos ver aqui, transformação das unidades de medida de massa. Olha bem. Como o sistema padrão de medida de massa, de massa, é decimal, as transformações entre os múltiplos e submúltiplos são feitas multiplicando-se ou dividindo-se por 10. Então, aqui nós temos um diagrama aqui, né? Aqui, olha, aqui está o grama. Então, olha, nós vamos ter a direita, né? Que são submúltiplos, o decigrama, o centigrama, o miligrama. À esquerda, nós temos o decagrama, o hectograma e o quilograma. O que é que isso aqui está querendo dizer? Que o que estiver à direita, quando a gente for fazer uma transformação de unidade de medida aqui de massa da esquerda para a direita, nós vamos multiplicar por 10. Por exemplo, se eu tiver lá um probleminha que tiver lá 10 quilos e eu quero transformar em grama, aí eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 10, por 10, por 10, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10, eu vou multiplicar por mil. Da mesma forma, se eu for transformar de miligrama para grama, olha, se eu vier daqui para cá, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir por 10, por 10 e por 10. Se eu multiplicar aqui, olha, 10 vezes 10 vezes 10 não é igual a mil? Então, aqui eu vou dividir, já posso fazer direto, dividindo por mil. Então, é só observar. Se eu estiver indo para a direita, eu vou multiplicar por 10 quantas vezes eu for caminhar. Se eu for da direita para a esquerda, eu vou dividir por 10, ou por 100, ou por mil, e assim por diante. Ok? Então, aqui no caso, foi por mil essa demonstração que eu fiz para vocês. Nós temos aqui o quilograma e grama. Observe a situação. Aqui tem duas pessoas conversando. Olha, ela pede, olha, por favor, não, ele fala aqui, tem 700 gramas. Ele pesou e ele falou para ela que o peso era 700 gramas. Aí ela fala assim, olha, por favor, coloque mais 300 gramas, porque quero um quilograma. Olha bem, tinha 700 gramas e ela quer que pese mais 300 gramas. Então, olha, 700 gramas mais 300 gramas é igual a mil gramas. E o que nós vamos ver aqui? Que um quilograma, olha, um quilograma equivale a mil gramas. Então, quando eu falo que é igual aqui, ele pesou 700 gramas mais 300 gramas, que deu o resultado mil gramas, é o mesmo que eu falar que pesou um quilograma. Isso é muito comum, né? A todo instante a gente usa essas medidas. Então, aqui, abreviando, eu tenho aqui, olha, que um quilograma é igual a mil gramas. Agora, tonelada e quilograma. Acompanhe a seguinte situação. Olha, estão sendo entregues 500 quilos de areia. Essa pessoa aqui falou aqui, olha. Aí vem outra pessoa e respondeu aqui, olha. Então, está sendo entregue meia tonelada de areia. Olha bem. Então, aqui ele está falando 500 quilos de areia. E aqui ele já falou que 500 quilos de areia corresponde ao quê? Equivale a meia tonelada de areia. Então, nós vamos ver aqui que meia tonelada equivale a 500 quilogramas. Então, com base nisso, uma tonelada equivale a mil quilogramas. Então, a gente deu esse probleminha para vocês entenderem que quando ele falou lá em 500 quilogramas, aí o outro rapaz falou assim, ah, então equivale a meia tonelada. É só para vocês entenderem que uma tonelada equivale a mil quilogramas. E abreviando, nós temos dessa seguinte forma aqui, olha. Grama e miligrama. Vamos ver aqui. Um farmacêutico mediu a massa de 10 comprimidos de 100 miligramas. Dessa atenção. Cada um para verificar a sua balança de precisão e para a sua satisfação, a balança estava em ordem. Então, olha bem. 10 vezes 100 miligramas é igual a mil miligramas. Aqui, que é o mesmo que um grama. Eu vou mostrar para vocês aqui como, olha. 10 vezes 100 miligramas. Se eu fizer essa multiplicação, 10 vezes 100 miligramas. Então, aqui eu poderia fazer, olha. Eu vou repetir o 1. E quantos zeros eu tenho? Eu tenho 3 zeros. Então, aqui, basta eu colocar 3 zeros. Então, 10 vezes 100 miligramas é igual a mil miligramas. E mil miligramas equivale a... A um grama. Um grama. Um grama equivale a mil miligramas. Então, nós vamos abreviar aqui dessa seguinte forma. Um grama equivale a mil miligramas. Nós vamos ver aqui agora uns exemplos, né? Dessa transformação de unidades de medida de massa aqui. Olha, tem um probleminha aqui. Uma peça de 2,2, né? 2,2 quilos e 200 gramas, né? No caso, tem quantos gramas? Então, olha, eu vou usar 2,2 quilos. Prestem atenção. Eu estou saindo daqui, olha. A unidade de medida que eu estou usando é quilo. E eu quero transformar em... Gramas. Como que nós vamos fazer? Eu vou, olha. Se eu vou sair daqui de quilo, tá? E vou chegar aqui em gramas, eu vou caminhar quantas casas? Olha, para a direita, olha. Uma, duas, três casas. Nós falamos que quando eu caminho para a direita, eu multiplico por 10. Aqui no caso, eu vou multiplicar por 10. Aqui por 10. E aqui também eu vou multiplicar por 10. Então, eu posso fazer, eu posso caminhar, multiplicar esse 2,2 aqui por 10. Depois multiplicar por 10. Depois multiplicar por 10. Ou eu posso fazer direto, né? Eu posso fazer da seguinte forma. Olha, daqui para cá. Eu posso... Se 10 vezes 10 vezes 10 é igual a quanto? É igual, ó, coloca 1. Quantos zeros eu tenho? Eu tenho três zeros. Então, aqui, vou colocar aqui 1.000. Então, eu vou multiplicar por 1.000. 2,2 por 1.000. Agora, eu vou mostrar dessa forma e depois eu vou mostrar de uma outra forma mais simples, tá? Então, aqui eu vou pegar, olha, 2,2 vezes 1.000. Já vou fazer direto, tá? Como que eu faço essa multiplicação? Simples. Eu vou repetir esse número. Só que eu vou repetir sem a vírgula. Mas eu vou caminhar quantas casas? Eu vou andar quantas casas para a direita? Ó, quantos zeros eu tenho? Eu não tenho três zeros? Então, a vírgula estava aqui, olha. Eu vou caminhar, olha. 1, 2. Ó, estava aqui. 1, 2.000. Ela chegou aqui. 3.000. Então, 2,2 quilos equivale, né? Eu transformando em gramas, vai corresponder ao quê? A 2.200 gramas. Agora, eu poderia fazer uma forma, mostrar para vocês aqui agora, uma forma mais simples. Em vez de multiplicar por 10, por 100, por 1.000, a gente caminha com a vírgula para a direita ou para a esquerda. Então, olha, se eu estou caminhando aqui, olha, de quilo para grama. Olha, eu vou caminhar três casas, ó. Uma, duas, três. Eu vou andar com a vírgula quantas casas? Três casas. Para a direita ou para a esquerda? Se está indo para a direita, eu vou caminhar com a vírgula para a direita. Três casas. Então, 2,2. Olha, eu vou colocar aqui. Eu vou caminhar três casas. Não preciso nem ficar multiplicando por 1.000. Ó, então eu vou caminhar a minha vírgula aqui. Aqui, uma, ó, uma, duas, três. Então, eu vou apagar essa vírgula aqui. E eu formo aqui 2.200 gramas. Da mesma forma. Então, você tem a opção de multiplicar por 10, por 10 e por 10, ou já fazer o caminho três casas com a vírgula para a direita. Eu acho mais simples aqui. Mas, das duas formas, vocês encontram o mesmo resultado. Nós temos também um outro exemplo aqui, ó. Quantos gramas tem uma ampola de 75 miligramas? Então, agora, observem. Eu estou vindo de miligramas. Ó, 75 miligramas. Eu estou caminhando de miligramas para grama. Então, agora, eu não estou indo mais para a direita. Eu estou voltando. Estou indo para a esquerda. Se eu voltando, eu dividiria aqui por 10, por 10 e por 10. Na realidade, eu divido tudo por 1.000. Mas tem uma forma mais simples de fazer? Tem, foi o que eu mostrei para vocês. Quantas casas eu estou voltando para a esquerda? Olha, uma, duas, três casas para a esquerda. Se eu estou voltando três casas para a esquerda, eu vou colocar esse número aqui, 75. A vírgula está no final desse número. E eu vou caminhar com essa vírgula três casas. Olha, uma, duas, três. Ó, observem. Ela está caminhando. Está aqui. Ela vai caminhar. Uma, duas, três. Então, qual o resultado aqui que eu encontrei? Transformando em gramas, eu encontrei aqui. Vou tirar essas vírgulas aqui. Esses pontinhos. 0,75 gramas. Então, observar sempre. Se eu estou caminhando para a direita, eu multiplico por 10 ou eu vou caminhar com a vírgula para a direita? Quantas, quantas casas tiver. Se eu estiver voltando, eu vou vir com a vírgula para a esquerda, né? E da mesma forma, tanto dividindo por 10, por 100, por mil, aqui no caso por mil, ou andando com a vírgula, você vai chegar no mesmo resultado. Mas, como eu disse, eu prefiro caminhar com a vírgula, deslocar a vírgula. Por último aqui, nós temos um probleminha. Olha bem, a massa de uma carga é 95 quilogramas. Quantas toneladas tem essa carga? Nós vimos que uma tonelada é igual a, equivale a quanto? A mil quilogramas. Isso aqui nós vimos, né? Então, se, olha, a carga tem 95 quilogramas, a massa de uma carga é 95 quilogramas, se uma tonelada é igual a mil quilogramas, 95 mil é igual a quantas toneladas? 95 mil quilogramas é igual a quantas toneladas? É igual a, olha bem, 95 mil quilos. Se uma tonelada é igual a mil quilos, aqui eu vou ter a resposta que é igual a 95 toneladas. Tem uma regrinha que vocês podem fazer, mas, no caso, você pode colocar assim, uma tonelada é igual a mil quilos, né? 95 mil quilos é igual a quantas toneladas? Aqui também eu encontro o resultado. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido sobre unidades de medida de massa. e até a próxima aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMEDGV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.